Quando eu entrei em RI, ainda era muito cedo e nesses últimos 10, 15 anos aconteceram coisas muito importantes como o posicionamento do Brasil frente ao mundo. O Brasil abrigando a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, os 10 anos de Seu Somorim. A criação, em 2003, do Tribunal Penal Internacional, as dificuldades desse tribunal, desde 1998, quando o Estatuto de Roma foi assinado, começar a tomar forma e finalmente um fiscal colocar-se em atividade em 2003. Que, aliás, foi Sérgio Vieira de Mello quem indicou Luiz Moreno Campo para ser o primeiro fiscal do TPI. Nesses últimos 10 anos, até para falar para nossos pais, aconteceram eventos que marcam um antes e um depois. Porque, em cooperação internacional, muitas das lições para levar a países em desenvolvimento vêm das lições aprendidas por países europeus depois da Segunda Guerra Mundial. E um país como o Brasil tem resolvido questões de resolver a seca no norte e exportar essas ensinanças a lugares como Timor-Leste ou como resolveram problemas com agricultura com tecnologia de agora, não com tecnologia de faz 50 anos. Essa qualidade ou essa exposição a como outros fazem as coisas é muito importante. Vai aqui na rua daqui em frente é diferente desse lado daqui. Ou vai para Rio de Janeiro é diferente do Niterói. Isso me atrai muito. E a questão também, como eu disse, da guerra, do conflito. Porque as pessoas entram em conflito por causa dessa diferença ou por causa de qualquer outro tipo de questão. A gente não precisa entrar em conflito, a gente não precisa entrar em briga, a gente precisa entrar em choque. A gente pode viver bem diante um do outro. E por que isso acontece? Será que é o preconceito ou será que é a vontade de proteger o que a gente tem? Tanto no nível de minha casa, como minha família, como minha cidade e meu país. O Brasil muitas vezes trata-se de um conflito que nasce porque os indivíduos sentem que sua dignidade não tem sido apreciada o suficiente. Ter essa sensibilidade já é 50% do caminho recorrido. O Brasil é um país preconceituoso que marginaliza grande parte da população. Então ele tem esse histórico. Eu tenho receio de que, mesmo essa discussão batendo na porta, a gente não caminhe para frente e sem se estagnar no mesmo nível de continuar marginalizando com preconceito e mesmo tratar o problema dos outros, até acontecer que a gente culpar os outros novamente e continuar como antes. O Brasil faz a mesma coisa, esse é o problema. É porque falamos que o problema de preconceito está adentro, não só nos países estrangeiros, como na questão de religião. Mas como é que é tanto mais fácil, point the finger, né? É dizer, lá fora, mas é mais difícil enxergar como a mesma dinâmica acontece também domesticamente em outros, com outros assuntos. Então, momentos de troca como este são muito importantes.